É pra lascar o coração Se não sou mais eu E hoje você tá sentindo o gosto de um beijo Que não é o meu O culpado sou eu Que não consigo fingir que tô bem Me dói demais te ver me superando E quanto mais o tempo passa a sua felicidade Minha dor vai aumentando Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Ver o ex superar É muita tortura pra cabeça de quem ama Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Ver o ex superar É muita tortura pra cabeça de quem ama Se não sou mais eu E hoje você tá sentindo o gosto de um beijo Que não é o meu O culpado sou eu Que não consigo fingir que tô bem Me dói demais te ver me superando E quanto mais o tempo passa a sua felicidade Minha dor vai aumentando Gosto nem de pensar O que ela tá fazendo com seu corpo na cama Ver o ex superar É muita tortura pra cabeça de quem ama Gosto nem de pensar Gosto nem de pensar Gosto nem de pensar Ver o erro e superar É muita tortura pra cabeça de quem ama É muita tortura pra cabeça de quem ama